Música Bom gente, quero conversar agora com vocês sobre uma coisa muito, muito importante Tá chegando o Bar Levaiano e aqui na Coça Brava Além de vender, ter ponto de venda dos ingressos Olha aqui ó, olha isso aqui Olha que estampa pra quem quer arrasar Eu tô falando do Bar Levaiano, mas pode ser em qualquer momento né Mas tem cada estampa tão linda aqui na Coça Brava As tendências todas E tem também um pretinho como esse que eu tô A Marlene falou que é básico, mas não tem nada de básico, é lindo Que você pode falar assim, mas eu vou de preto Olha o colar dando aquele toque especial Que aqui também tem Aqui tem todos os acessórios né Tem a Melissa, tem outros calçados, tem os colares, tem as roupas maravilhosas E é isso que eu quero falar pra vocês É uma infinidade gente, de estampas exclusivas Que só a Coça Brava tem Olha isso aqui, olha isso aqui que diferente por exemplo Maravilhoso É tudo isso e muito mais aqui na Coça Brava E pros homens então, tem uma sessão exclusiva masculina aqui Mas eu quero mostrar duas marcas assim tops Antes eu quero dizer o seguinte Aqui na Coça Brava todas as grifes exclusivas que tem aqui São tabeladas e você pode dividir Às vezes a vista tem até desconto Se você falar, encontrei em tal site, encontrei em tal lugar Vem aqui e comprova que a Coça Brava cobre Garante esse preço tabelado Olha isso aqui, a New Era Olha a New Era Isso aqui é uma regata E olha que luxo, o boné combinando com a regata Gente, não é tudo de bom? Olha que regata maravilhosa Ela pelo jeito deve ser uma delícia Porque ela é toda, olha aqui ó, perfurada Do jeito que o nosso clima pede E tem a Fox também, que chegaram bermudas lindas E chegaram junto com a Fox exclusividade Primeira mão Olha só o óculos da Fox Olha o detalhe interno dele, da haste Nossa, é masculino Que delícia de óculos É masculino, mas pode muito bem ser unissex Bom, e quem vê a vitrine da Coça Brava toda colorida, né? Não é só isso que tem, não Olha aqui, tem camisas sóbrias, por exemplo Olha, tem desde o PP até o GG Olha as cores mais sóbrias Umas coisas mais clássicas, né? E calça jeans masculina, então Olha isso aqui, gente Olha, tem todas as lavagens também Tamanhos Olha, pra todos os estilos Vem aqui na Coça Brava Aqui a sessão masculina é de babá De tão linda O mundo da Melissa Ai, gente, olha só Eu, por exemplo Pra dar isso aqui pra uma sobrinha Uma criança que eu amo de paixão Olha isso aqui Lançamento da Melissa Olha esse lançamento da Melissa Olha a parte interna Toda almofadada Não é demais? E esse aqui, gente Olha que luxo Mas tem pras meninas também? Pras mocinhas? Tem também, Cida A gente recebeu bastante chinelinho agora Coleção nova Acompanhar agora no baile também Que é super bacana Poxa, né? Baiana, né? Ah, é E chinelinho também usa muito no cotidiano Pra tudo A gente acaba usando Também um chinelo desse, né? Ai, usa sempre Agora, olha isso aqui, gente Cereja do bolo Como diz a Marlene Essa sapatilha A gente pode usar Em que circunstância? Ó, a gente vende muito pra formandas A gente vende Tipo, uma roupa mais chique Pra noiva Pra 15 anos Então, tipo, pra bastante gente E tem, assim Esse aqui é o que chegou Mas tem muito mais, né? Nossa, tem muito mais A gente tá recebendo muita novidade Tá vindo bastante coisa Toda semana tem uma coisinha nova Aqui na loja A gente dá uma corridinha Vim aqui ver Corridinha não Uma corridona, viu, gente? Porque aqui tá Ó, de coisa nova E quem chega primeiro? Leva, né, gente? Bem do ladinho da Melissa Aqui na Costa Brava Tem a sessão de descontos Quem não precisa de um top, por exemplo? Olha que top lindo esse Olha isso aqui, gente Tudo de renda E aqui você encontra tops A partir de R$25,90 Como esse aqui O que é R$25,90? Um top você tem que ter, né? Aqui tem, olha Top branco, top preto E tem até cropped Olha isso aqui de renda Que maravilha Que lindo Tudo isso aqui Na sessão de descontos Da Costa Brava Tem cada vestido Também, viu? Vestido estampado Vestido de alcinha Do jeitinho que o verão tá pedindo Do jeito que o baile Havaiano tá pedindo Tem vestidos de festas Lindos aqui na sessão de desconto Venham até aqui Desçam a rampa Já namorem as melicinhas E visitem a sessão de descontos Tudo isso E muito mais É na Costa Brava É no centro de Mococa A Costa Brava é pra você Venha Você já comprou teu ingresso No baile Havaiano? Não comprou ainda? Então corre aqui na Costa Brava Ainda dá tempo de você Dividir até duas vezes No cartão Olha só E corre porque vai acabar E corre porque esse baile Tá demais As lágrimas corriam convulsivas Chegastes mansamente Ofertando-me teu abraço Quietos Ficamos abraçados Ouvindo nossas respirações Assim fiquei De olhos fechados Acariciou-me os cabelos A dor fora suavizando Como me faz falta um abraço Como me faz bem um abraço Ficou-me os cabelos 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 Ficou-me os cabelos